Esses velhinhos, curiosamente é que o vizinho corta os papéis, mas não é que se sente a viagem. O pandeiro do pardo corridinho, querida, vem ver de novo a barra que se agiganta, no trabalho, quando luta e quando canta. O nosso sorvo, a voz que anima, o grilo de quem trabalha, os ferrinhos sobre o fio e a guitarra, com a sua filha. No sul ao norte, na ilha da Madeira, nas montes, ouvi gente cantar com a mesma graça, a nossa graça. O nosso canto é feito de alegrias e cansaço, e é por isso que eu vos deixo um abraço. Em cada canto, vai ver de novo a barra que se agiganta, no trabalho, quando luta e quando canta. O nosso sorvo, a voz que anima, a luta e a trabalha, o carvinho sobre o fio e a guitarra. O nosso sorvo, a voz que anima, o grilo de quem trabalha, os ferrinhos sobre o fio e a guitarra. O nosso sorvo, a voz que anima, o grilo de quem trabalha, os ferrinhos sobre o fio e a guitarra. A CIDADE NO BRASIL